O Tribunal Superior Eleitoral quer tornar o presidente Bolsonaro inelegível. Isso aconteceu com o término do recesso. O TSE reiniciou os trabalhos ontem e aprovou, de forma unânime, dois requerimentos com um único objetivo, tentar manter Bolsonaro fora da corrida presidencial do ano que vem. E fizeram isso porque sabem que a pesquisa data rua não mente e que o presidente possui um apoio popular gigantesco. Um dos requerimentos aprovados pede que o presidente seja investigado no inquérito das fake news por conta da live realizada na última quinta-feira, dia 28 de julho. O motivo? As falas do presidente quanto aos graves indícios de fraude nas urnas eletrônicas. O pedido foi enviado ao Supremo Tribunal Federal aos cuidados do ministro Alexandre de Moraes, que é relator no inquérito das fake news. Sim, o ministro, que conseguiu reunir quase 3 milhões de assinaturas de brasileiros que querem o seu impeachment, está relatando o inquérito que agora também terá como investigado o presidente da República. Não satisfeitos, o TSE também votou e aprovou, mais uma vez de forma unânime, a abertura de um inquérito administrativo que investigue os supostos ataques feitos pelo presidente às urnas eletrônicas. Este inquérito, segundo as palavras do ministro Salomão, deverá investigar abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, corrupção e propaganda antecipada. Querem derrubar o nosso presidente a todo custo. Como não há força política para o impeachment, tentam, de alguma forma, garantir que Bolsonaro não possa concorrer no ano que vem. E por falar em propaganda antecipada, o Congresso Nacional também retornou às suas atividades, juntamente com a CPI da pandemia, que nada mais é do que um belo palanque político. Hoje, a comissão aprovou alguns requerimentos, dentre eles o pedido de afastamento da doutora Mayra Pinheiro de seu cargo no Ministério da Saúde. A reconvocação do ex-secretário executivo da pasta, Elcio Franco, e também a quebra de sigilo do deputado Ricardo Barros, que hoje é líder do governo na Câmara de Deputados. Eu sou Karen Moura para o Direto de Brasília. Voltamos aos estúdios.